Vocês estão pensando que eu sou o quê? Esqueciam o decreto que eu criei? Por causa dessa sua ousadia em enfrentar, leve essa mulher pra porta! Não faz isso, por amor aos nossos filhos, não faz isso, Xerxes! Não faz isso, Xerxes! Não faz isso, Xerxes! E vamos ao resumo do capítulo 16 de Rainha da Pérsia. E neste capítulo, nós temos a grande volta de Artemisia. E também uma grande mudança no relacionamento de Xerxes e Esther. E além disso, neste resumo, eu já vou trazer pra vocês um spoiler do fim de Amestres. Mas antes da gente começar, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e ativar o sininho. Vamos lá! Em Atenas, após ser desrespeitado em público, Xerxes dá uma surra no homem. E então, faz um discurso contra a democracia da Grécia. Em Jerusalém, Mordecai conversa com Ananias a respeito da situação da cidade. E também conta como as coisas estão em Susã e sobre o seu desejo em ajudar. E indo agora para Susã, quem está na verdade governando é Amestres. Que ao lado de seu filho Dário, se sentam no trono e participam dos conselhos. Amestres, inclusive, conversa com os conselheiros do rei e se coloca como se fosse a grande líder de tudo aquilo. E como se Xerxes não fosse nada. E em meio a tudo isso, o único que se incomoda é Memucã, que se levanta e sai dali não aceitando participar daquilo. Enquanto Amã, por exemplo, julga que não foi honrado o suficiente por tudo o que fez. Em Atenas, Xerxes é grosseiro com Esther. E culpa ela por tudo o que aconteceu de errado ali. E Esther fica sem entender nada. Isso pois, o rei julga que ele se colocou em uma posição de fraqueza ao ir até a cidade. E que só fez isso para agradá-la. Na sala do trono, ao lado de Dario e Artabano, Amestres conversa com Amã. E eles falam a respeito do que fazer com os judeus. O que deixa Amã animado, afinal ele odeia todos os judeus. De volta a Jerusalém, Mordecai e Iona se lembram que Esther é a rainha e ficam felizes. No entanto, em Atenas, Esther ora a Deus pedindo que ele a ajude a ser rainha. Pois ela não sabe mais o que fazer. E enquanto Esther ora a Deus, Xerxes tem um pesadelo terrível onde ele tem que lidar com todos os seus medos. A começar pela influência de Amésteres. E a insegurança que Xerxes sente a respeito de Mordecai. Além disso, ele vê os gregos e a humilhação que ele passou em Atenas. E também tem que lidar com Dario e com a esposa de seu filho com quem ele adulterou. Ao ver o rei acordar assustado, Esther tenta acalmá-lo. Mas ele, novamente, é completamente ignorante com ela. Artabano vai até a porta do quarto de Amestres e pede para passar a noite com ela. Mas ela debocha dizendo que ele já foi mais interessante do que é atualmente. Artabano então recebe uma mensagem de Sasgás. Ele, então, se veste e vai ao encontro de uma pessoa misteriosa. E, então, é revelado que essa pessoa é ninguém menos do que Artemisia. Artabano se faz de sonso e diz que não sabia a respeito do que aconteceu. Porém, Artemisia afirma que ele sabia com toda certeza. E ela, então, conta como sobreviveu. E nós descobrimos que ela foi salva por seu cachorro. Artemisia, então, começa a entrar na mente de Artabano. Dizendo a ele coisas contra Amestres. Como, por exemplo, que ela nunca o amou e nunca o amará. E também o convence que ela é o grande mal da Pérsia. Mordecai parte de Jerusalém de volta para Susã. A caminho de volta para Susã, o rei Xerxes recebe uma mensagem de um dos atenienses. E um mensageiro revela ao rei que o governante enviou um presente para Xerxes. E nós descobrimos que ele enviou a sua filha. Para que o rei a tome como esposa. Essa situação toda deixa a Esther muito incomodada. E ela vai até a carruagem onde Xerxes estava com a moça e olha para eles. E dentro da carruagem, Esther e Xerxes têm uma grande briga. Onde Xerxes diz que não pode ser o homem que Esther quer. Um homem comum. E que como rei, ele precisa demonstrar a sua força. E isso inclui tomar muitas mulheres para si. E ele dá a entender que Esther está o enfraquecendo. Chegando em Susã, Esther cumprimenta a população e a cena para seus familiares. E nós descobrimos que durante a viagem que durou meses, Esther e Xerxes mal se falaram. Ao desembarcar da carruagem, Xerxes cumprimenta os seus filhos. E Dario revela o que aconteceu com a sua esposa. Dizendo ao pai que mandou a adúltera embora. O que deixa Xerxes muito tenso. Ao se encontrar com Mordecai, Xerxes pergunta a respeito de Jerusalém. Porém, pede para que Mordecai fale tudo a respeito para o seu primeiro ministro, Amã. E Xerxes se incomoda ao ver Esther sorrindo para Mordecai de uma maneira estranha. Quando o rei sai dali, Amã trata de fazer uma ameaça para Mordecai. Dizendo para que ele aproveite os seus últimos momentos, pois morrerá. E seguindo algo que acontece muito nesse capítulo, Xerxes e Esther se desentendem. E Esther parte para seus aposentos. E Xerxes então fica sem entender nada. Em seu quarto, Xerxes confidencia que não sabe por que Esther está tão estranha. E ele então fica sabendo que o seu presente surpresa que havia mandado fazer para sua rainha ficou pronto. E então vai atrás dela para revelar esse presente. O rei então leva Esther para um lugar misterioso. Que por sinal é necessário passar por corredores secretos do palácio para chegar até lá. E o presente misterioso do rei para sua rainha é um jardim secreto. Que pode ser acessado pelos dois de maneira com que eles não precisem passar por outros lugares do palácio para se verem. Esther gosta muito do presente. Porém, o rei percebe um incômodo nela. E questiona o porquê ela está assim. E os dois têm uma longa discussão a respeito do seu relacionamento. E neste momento, Xerxes joga na cara de Esther que ela quer que ele seja como Mordecai. Um homem que tem apenas uma esposa e uma família normal. Porém, que ele não pode ser esse homem, pois é o rei. E Esther, por sua vez, fala que não pode ser a mulher que ele quer, pois isso mudaria a essência dela. Pois Xerxes quer uma mulher que se encaixe ao rei que ele era antes. E não quer mudar de fato. E que ele diz que está tentando apenas porque não quer mudar de fato. E durante essa briga, Xerxes é a maior parte das vezes muito ignorante com Esther. E até mesmo, em determinados momentos, ele é quase violento. Ao fim da briga, Esther vira as costas para sair dali. E Xerxes diz a ela que se ela for, ele não a chamará de volta à sua presença. Com tudo isso que aconteceu e com essa ameaça de Xerxes, Esther decide, então, deixá-lo e vai de volta para seus aposentos. E as surpresas não param por aí. Na sala do trono, Xerxes lida com os problemas do reino. E ele, então, fica sabendo que quem esteve ali durante a sua ausência foi a Mestres e as suas filhas. Neste momento, as portas da sala do trono real se abrem e quem entra é a Mestres, acompanhada de suas filhas gêmeas. E o capítulo 16 se encerra dessa forma, mas eu já vou te contar o que acontece na sequência no capítulo 17. Isso pois, no capítulo 17, Xerxes manda que as meninas sejam retiradas dali. E nós vemos um flashback onde a Mestres se lembra de quando Artabano a recomendou ir à presença do rei com as filhas, pois assim ele não faria nada contra ela. Mas a realidade é bem diferente, pois Xerxes decide condenar a Mestres à morte. E manda que isso seja anunciado por todas as ruas de Susã. E a morte que a Mestres recebe é a Forca. Mas eu vou te contar tudo isso em detalhes no nosso próximo resumo aqui no canal GV. E se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum detalhe verdadeiro sobre os próximos capítulos de A Rainha da Pérsia, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima! E até a próxima!